Oi, aqui é o Pastor Rafael e nós vamos dar início com esse vídeo à série Sinais do Fim. Será uma playlist aqui no nosso canal com um vídeo para cada sinal que a Bíblia nos aponta para o fim, para o Apocalipse, para a volta de Jesus. E como introdução a essa série, a intenção que nós temos em proporcionar para você esse conhecimento é de soar o alarme, de avisar, de mostrar que as coisas estão acontecendo, que as profecias estão se cumprindo e que a volta de Jesus parece muito próxima. Eu sei que sempre se pensou nisso, ah, em todas as gerações disseram que Jesus ia voltar e ele não voltou, inclusive a própria Bíblia fala sobre isso, né? Bom, cadê? Diz que vai voltar e não voltou, vai voltar e não voltou. E quando muitos não esperarem que ele está voltando, aí é que ele voltará. No entanto, as profecias que antes, em tempos próximos até século XVIII, XIX, eram impossíveis de ser cumpridas, hoje são perfeitamente possíveis e até prováveis de acontecer. Então, temos diversos sinais. Jesus não nos deu dia, não nos deu hora, portanto, aquele que marca dia, marca hora, marca período específico, dentro de um período específico, está indo contra a palavra de Deus. Se você procura isso, você não achará nessa série de vídeos. Nós falaremos sobre os sinais. E também, não importa se você é pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, você não sabe o que é isso, também não tem problema. Nós vamos falar aqui dos sinais, ok? E não da cronologia de tempo, de ordem de acontecimentos. E esse vídeo será para falar sobre o avanço da ciência, do conhecimento. Em Daniel, capítulo 12, verso 4, o livro de Daniel é um livro profético em relação ao tempo do fim. Ele se entrelaça com o Apocalipse, com o Ezequiel, com algumas partes de Jeremias, com as revelações de Paulo, com Isaías, e nos dá muita coisa interessante para que entendamos que Jesus está às portas. Portanto, o avanço da ciência é um sinal do tempo do fim. Ezequiel, não, perdão, Daniel, capítulo 12, verso de número 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Portanto, isso é um sinal, ou seja, sela até o tempo do fim. Algo acontecerá e a ciência se multiplicará, o saber se multiplicará. Então, obviamente, por inferência do texto, isso acontecerá no tempo do fim. E nós vivemos nesse tempo. Eu quero falar de uma coisa para ilustrar como a ciência avançou impensavelmente e rápido. Você conhece Isaac Newton? Deve conhecer. Deve ter estudado física, baseado nos estudos dele. Muito bem. Isaac Newton, ele um dia previu ou pensou que o homem chegaria, ele dizia, olha, a ciência vai avançar tanto que o homem vai chegar a viajar a 80 km por hora. 80 km por hora. Sabe o que é isso? O limite de velocidade nas estradas brasileiras, nas estradas federais, e muitas vezes estaduais, é de 100, 110 km por hora. Isaac Newton dizia que um dia a ciência ia avançar e nós poderíamos andar a 80 km por hora. Ah, mas aí ele está fazendo uma boa previsão. Só que você conhece Voltaire? Pois bem, Voltaire disse que ele estava doido, caçoou dele. Disse que, olha, todo mundo sabe que se o homem viajar a 80 km por hora, ele vai ficar sufocado. Então, zombou dele, dizendo que ele era um fanático religioso, que ele olhava para a Bíblia, ficava olhando para as profecias, e achava que o homem ia viajar rápido assim. Os homens correrão de um lado para o outro. Esse texto de Daniel foi uma das leituras de Isaac Newton. Ou seja, as viagens seriam rápidas. Ele conjecturou 80 km por hora, Voltaire disse que ele estava doido, zombou dele, disse que ele era fanático religioso, e hoje, carros viajam muito mais rápido do que isso, aviões dez vezes mais rápido do que isso, caças ultrapassando a barreira do som, enfim, isso sem falar de foguetes que o homem manda para fora de órbita terrestre e coisas assim. Ou seja, ultrapassamos e muito essa velocidade. E rápido. Isso não tem muito tempo, não. Então, século XIX, século XX, e agora século XXI. Lá do XIX para o XX, as coisas explodiram. Do XIX, lá do meio do XIX, do início do XIX, quem olhasse para o XX, se pudesse ter um espelho para o futuro, se ia se assustar. Mas o pessoal do XX olhando para nós, agora no XXI, nossa, vai achar que está em outro mundo. porque a ciência não só avança, mas ela avança rápido e muito rápido. Então, encaixa perfeitamente no que está escrito aqui, o saber se multiplicará. Então, não é um crescimento de progressão aritmética, onde se soma. É um crescimento de progressão geométrica, onde se multiplica. E isso acontece diante de nossos olhos. O progresso da ciência, meu irmão, minha irmã, é proporcionalmente assustador. Proporcionalmente a quê? Proporcionalmente ao progresso que houve, por exemplo, do século I ou século XVIII. Do século XIX ao XX, é assustador. Do XX ao XXI, quase inacreditável diante de nossos olhos. Informações. Os homens procurarão conhecimento, correrão de um lado para o outro. Algumas traduções o esquadrinharão, procurarão conhecimento. A internet está aí. Informações. Pessoas que precisavam passar horas, dias, anos de suas vidas em bibliotecas, estudando. Hoje abrem um site na internet e têm informações que os maiores sábios da antiguidade reuniram, demoraram a vida inteira para reunir. É uma verdadeira... É um overload de information. Ou seja, um excesso de informação para tudo que é lado. E olha que se pensava que a TV no século XX... Primeiro a luz elétrica antes. Depois a TV era... Nossa, agora o rádio. Depois a TV, então. Pensou-se que era um estágio avançadíssimo. E hoje a internet está aí. Um canal de TV não detém mais o controle do que as pessoas verão. Porque na internet as pessoas assistem o vídeo que elas querem. Vão ao site que elas querem. Procuram o assunto que elas querem. Aprendem sobre o que elas querem. É assustador o progresso da ciência. E está diante de nossos olhos. E isso, principalmente, é base para o cumprimento de outros sinais. que serão o tema de outros vídeos que nós faremos aqui. Ou seja, cada vídeo para um sinal. Será uma série, sinais do fim. Cada vídeo para um sinal. Mas o avanço da ciência tão rápido, tão impressionante, ele é um proporcionador para que os outros sinais também se cumpram. Não todos, mas para que alguns dos outros sinais também se cumpram. Então, os próprios outros sinais corroboram o avanço da ciência junto com esse texto de Daniel como um sinal do tempo do fim. E eu comecei com ele exatamente por isso. Porque ele dá base para muitos dos outros. Para alguns dos outros, melhor dizendo. Bom, mas olhando melhor aqui para o texto, ele começa dizendo Tu, porém, Daniel, encerra, sela o livro até o tempo do fim. Só que Jesus veio, a graça de Deus foi manifestada aos homens trazendo salvação a todos aqueles que creem. O mesmo Jesus apareceu ao apóstolo João que estava preso na ilha de Pátimos na revelação do Apocalipse. E outra coisa foi dita a João porque o tempo estava mais próximo. E para nós que temos muitos dos sinais cumpridos, inclusive esse do conhecimento se multiplicando, fica claro que está mais próximo ainda. Se você ler em Apocalipse 22, 10 está escrito assim Disse-me ainda Não celes as palavras da profecia deste livro. Está vendo aqui? Daniel diz Tu, porém, Daniel, encerra e sela o livro até o tempo do fim. Mas Apocalipse 22, 10 diz Não celes as palavras da profecia deste livro porque o tempo está próximo. Portanto, se estava próximo quando Jesus deu a revelação do Apocalipse a João apesar de que não era uma revelação só para o tempo dele. O livro de Apocalipse tem coisas que já aconteceram como toda a Bíblia que estão acontecendo agora e que vão acontecer. A multiplicação da ciência está acontecendo diante dos nossos olhos. Esse é um sinal que está diante de nós para qualquer um ver. Então, o livro não está mais selado. Ou seja, nós podemos olhar esses sinais e entender coisa que as pessoas do tempo de Daniel não poderiam entender. Se ele dissesse que as pessoas viajariam de avião, por exemplo, voariam a velocidades absurdas, ninguém ia entender. Os homens correrão de um lado para o outro. que era uma forma inteligível, embora não decifrável, o que para nós é normal. Portanto, o livro não está mais selado, agora ele está aberto diante de nós. E continuando no texto aqui de Daniel, diz que os homens correrão de um lado para o outro. Ou de cá para lá. Ou esquadrinharão, ou seja, buscando informações com pressa. Você reparou que o tempo parece que está sempre abreviado? Temos pouco tempo, o dia passa rápido, o ano passa rápido, o mês passa rápido. O que está acontecendo? Não está passando mais rápido? Não. Está passando igualzinho. O que está acontecendo é que nós estamos mais ocupados. Nós estamos com a cabeça mais acelerada. Nós estamos com os pensamentos mais acelerados, preocupações do dia a dia, cada vez mais rápido, cada vez mais intenso, progride, o conhecimento e a necessidade do mercado de trabalho, de coisas para fazer, preciso estudar, preciso trabalhar, preciso fazer compras, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer, preciso comprar o que a mídia diz que eu tenho que comprar, porque afinal de contas se eu não comprar o carro, a casa, a roupa, eu não vou ser feliz, que é esse bombardeio de marketing que vem sobre nós todos os dias. Então, isso faz a vida ficar acelerada e esse é mais um ponto em que vemos o cumprimento do que está escrito aqui. Estamos cada vez mais ocupados, tanto com afazeres, que o mundo moderno nos obriga a ter, quanto com entretenimento, porque vamos relaxar, então temos que ir ao cinema, temos que ver o filme, temos que assistir aquele vídeo, temos que fazer alguma coisa, jogar futebol. As crianças de hoje não brincam mais como as de antigamente, até o trabalho hoje. As pessoas trabalham 8, 9, 10, 12, 14, 16 horas por dia. Enquanto antes o sol nascia, começava o trabalho, século 18, 19, 17, 16, o sol se punha e o trabalho acabava. Ao pôr do sol, o trabalho terminava. Portanto, o tempo não está passando mais rápido, nós é que estamos correndo demais. O esquadrinharão, procurarão, correrão de um lado para o outro, de lá para cá, dependendo da sua tradução. Está cumprido diante dos nossos olhos. E isso é um aviso, soar de trombeta, é um sinal. Jesus está voltando, o tempo do fim está chegando. E a busca de informação nunca foi tão grande. Os homens estão buscando informação, assistindo, estudando, lendo, ouvindo muita coisa, lendo muita coisa, como nunca antes. E isso encaixa-se perfeitamente, tanto com a corrida de lá para cá, quanto com a corrida dentro da mente, buscando informação. Porque antes, para eu conhecer Nova York, conhecer a China, eu precisava ir lá. Hoje eu entro na internet, há câmeras 3D, que me fazem conhecer virtualmente esses lugares, ler sobre a história deles, saber o que está acontecendo com câmeras ao vivo nesses lugares. Por exemplo, há um site na internet que você pode ver a muralha que sobrou do Templo de Salomão, o Mundo das Lamentações, em Jerusalém, em tempo real, 24 horas por dia. Você entra lá e está lá. Você assiste. Você vai a Jerusalém todo dia, a hora que quiser, você acessa a internet e vai. Portanto, a correria está aqui também. Isso faz parte da profecia. E o saber, a ciência, avançando muito. Amados, hoje, há pessoas vivendo sem um coração, com um órgão, ligado ao coração como uma máquina, bombeando o sangue, esperando 2, 3, 4, 5, 6 meses por um transplante. Às vezes, ligado ao próprio coração, às vezes, o coração já não funcionou praticamente nada. E as pessoas esperam pelo transplante. Há órgãos humanos com pesquisas de células-tronco sendo desenvolvidos em laboratório, sendo desenvolvidos para substituir os órgãos que ficarem doentes. Meus irmãos, a ciência avança e avança muito e muito rápido. Inteligência artificial já está para todos os lados. E a possibilidade de se cumprir outros sinais, por exemplo, poderio bélico. Todo esse avanço da ciência faz com que o poderio de guerra, o poderio bélico das nações se multiplique. Hoje, existem ondas magnéticas, ataques com ondas magnéticas que podem tanto acabar com a eletricidade, com a força elétrica de um país ou de um determinado lugar, atacar o cérebro. Não é mais só fogo, míssil, sem falar do avanço das bombas de hidrogênio, das bombas 100, 200 vezes mais potentes, sei lá qual é o número de quantidades de vezes mais potentes das que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki na época da Segunda Guerra chocaram o mundo. O avanço da ciência, como eu disse antes, possibilita que outros sinais sejam cumpridos. Esse é um exemplo. Esse vídeo não teve a intenção de ser um tratado sobre este sinal, não é um estudo teológico sobre ele, mas é um vídeo para que você entenda, para que você raciocine, pense e entenda que esse é um sinal do fim e como ele se aplica nos nossos dias, como a múltipla a multiplicação é clara, principalmente nos últimos três séculos, você vê, não é uma progressão que vinha em adição dos séculos passados, 10, 11, 12, 13, 14, quando chegou 18, 19, 20, 21, é multiplica, explode. Isso é sinal do tempo do fim. E quando essas coisas acontecem e vemos os sinais diante de nós, nós não temos que ter medo. O verdadeiro cristão espera e diz Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque nós o estamos esperando, estamos indo para casa. Aqui é uma peregrinação, estamos chegando para estar em casa com ele. Amém, meu irmão, minha irmã? Bom, se você gostou desse vídeo, fique atento porque daqui a algum tempo, não muito tempo, o segundo vídeo com o próximo sinal e o próximo sinal será o que eu citei aqui, o poder bélico, o poderio militar, assustadoramente grande. Esse é o próximo sinal, é o tema do próximo vídeo nessa série Sinais do Fim, então fique ligado aí no canal para que você não deixe de receber a notificação, é preciso que você se inscreva no canal, tem uma bolinha para se inscrever aqui ou então aqui embaixo, se inscreva, que você ative o sininho das notificações para que você seja avisado para quando houver vídeo novo. Se você estiver no Facebook, você precisa marcar, curtir a nossa página, marcar lá que você quer seguir, receber as notificações do nosso feed de notícias, nos seguindo, para que você seja avisado dos próximos vídeos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha, espalha, faz essa mensagem chegar até uma outra pessoa, tá bom? Nosso ministério não barganha a fé, não vende o evangelho, nós vivemos de ofertas de amor, voluntárias, portanto, temos dificuldades para continuar. Se você pode nos ajudar e quer nos ajudar, o nosso apoia-se vai estar aqui embaixo o link dele para que você vá até lá, envie-nos uma oferta de amor, não prometemos que Deus vai dar nada para você em troca, ele pode lhe abençoar, nós não podemos prometer, mas precisamos para continuar esse trabalho. E também, principalmente, o nosso ministério se sustenta da venda dos meus livros, tá? Estão aqui os livros dentro da Igreja Longe de Deus, o livro temático tem sido sucesso nacional, tenho, inclusive, viajado para fora do Rio de Janeiro para dar seminário sobre esse livro. E o outro é uma ficção cristã, Aniquilação à Última Hora, o primeiro de uma trilogia, foi a ficção cristã nacional mais vendida de abril, maio e agosto de 2018, vários meses aí recebendo esse prêmio de mais vendida. Tenho certeza que você vai gostar muito, são ótimos livros e comprando, adquirindo um ou outro ou os dois, você também nos ajuda, tá bom? Então, se você quiser nos enviar uma oferta ou adquirir os livros, os links estarão aqui embaixo, nosso site, nossas redes sociais, você pode ir no Google ou procurar Muros do Evangelho, você nos encontra, mas os links vão estar todos aqui embaixo também, tá bom? Então, é isso, um grande abraço para você, espero você no próximo vídeo, trazendo um outro irmão, uma outra irmã, uma outra pessoa para assistir também, tá bom? enviando e diz, olha, assiste esse e assiste o próximo, que é o sinal do poderio militar, do poderio bélico, aumentando para que provavelmente vejamos a guerra chegar como profetizado nas escrituras. Então, até lá, fique com Deus e que sejamos aqueles que esperam pelo Senhor Jesus com alegria e não com medo. Amém? Amém?